Bom dia, queridos! Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Rafael Esqueta. Hoje a gente vai fazer aqui uma brincadeira. Vai ser um pouquinho diferente esse vídeo. Galera, mas antes de começar, vamos lá se inscrever no canal, deixar aquele like, ativar o sininho para poder receber as notificações, aí você fica pronto para assistir o vídeo que eu estou gravando todo dia. Bora comigo! Olha só, vamos fazer aqui uma brincadeira. Vou provar para vocês que 2 é igual a 1. Vou contrariar tudo o que vocês aprenderam desde criança. Como é que pode, professor? 2 é igual a 1. Se 2 é o número de 1, como é que pode 2 ser igual a 1? Mas olha o que está escrito aqui. Absurdo matemático. Então, eu vou fazer aqui uma brincadeira, eu vou provar para vocês que 2 é igual a 1. E vocês vão ter que identificar o erro. Eu sei que algumas pessoas já conhecem, né? Mas para quem não conhece, vai aprender aqui agora. Como que a gente vai começar a brincadeira? Vamos supor dois números iguais. A igual a B. Sempre que a gente tem uma igualdade, a gente pode multiplicar essa igualdade em ambos os lados pelo mesmo valor, pode somar ambos os lados no mesmo valor, diminuir, o que a gente quiser fazer. Então, vamos lá. Como que vamos começar aqui? Vamos multiplicar por A em ambos os lados. Se eu multiplicar por A aqui, vai ficar o quê? A vezes A dá ao quadrado. Se eu multiplicar por B, por A, o lado direito, dá A vezes B. Agora, o que eu vou fazer? Vamos diminuir B ao quadrado de ambos os lados. A ao quadrado menos B ao quadrado. Também do lado esquerdo do A. Até agora eu não terei nada. Supus A igual a B, multipliquei por A o lado esquerdo, A vezes A ao quadrado. O lado direito por A, A vezes B. Diminuir B ao quadrado de todos os lados. Também não terei nada. Agora, o que a gente pode fazer aqui? Fatorar a diferença de quadrados, que a gente já viu tantas vezes aqui no canal. A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, A mais B que multiplicar menos B. E aqui, qual o caso de fatoração? Evidência. Aparece B aqui e B aqui. Aí a gente bota o B em evidências, K menos B. Divide A, B por B. Dá A. Divide B ao quadrado por B. E dá B, senão de menos aqui. Tira a prova real. B vezes A dá A, B. E B vezes menos B dá menos B ao quadrado. Agora, o que vamos fazer aqui agora? Vamos dividir ambos os lados por A menos B. A menos B. Olha só que legal. Como a gente está dividindo por A menos B, posso cortar aqui e cortar aqui. Posso cortar aqui e cortar aqui. Como que ficou aí? Só sobrou A mais B igual a B. A mais B é igual a B. Mas no início, nós fizemos a suposição de que A é igual a B. Então, eu posso substituir aqui o A por B. B mais B é igual a B. B mais B é igual a B. 2B é igual a B. Posso cortar o B com B. Ficou 2 igual a 1. Olha lá, gente. Provei para vocês. E agora? Mudamos a matemática. A gente sempre aprendeu que 2 é 2. 1 é 1. 2 é o dobro de 1. Como é que pode 2 ser igual a 1, professor? É, gente. Mas acontece que essa brincadeira que estamos fazendo aqui agora é para mostrar aqui um absurdo matemático quando a gente faz uma determinada conta. Vamos ver que conta é essa. Até aqui, na primeira linha, eu supus que está certo. Na segunda linha, multipliquei por A em ambos os lados. Também está certo. Na terceira linha, diminuí de B ao quadrado em ambos os lados. Também está certo. Agora, o problema é quando eu dividir por A menos B, gente. Se a gente supôs que A é igual a B, A menos B vai dar zero. E a gente aprendeu que nunca pode dividir por zero, porque não existe divisão por zero. Então, o erro gravíssimo dessa questão foi dividir por A menos B, porque A menos B é zero. Então, dividir por A menos B está dividindo por zero. Impossível. Não pode em hipótese alguma. Está certo? Então, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Espero que quem não conhecia, tenha achado legal, gostado. Peço a quem gostou para deixar o like, se inscrever no canal. Ativar o sininho para receber as notificações, porque eu estou gravando vídeo todo dia. Fiquem com Deus e até a próxima. Fiquem com Deus e até a próxima.